Olá, pessoal! Nesse vídeo, quero trazer a primeira parte do nosso projeto de leitura de ficções filosóficas com os livros da editora E-Realizações. São três livros, como nós já havíamos apresentado no vídeo anterior, falando sobre esse projeto de leitura. E o livro que nós havíamos combinado de ler juntos é esse aqui, chamado Homens da Tarde, do autor Mário Ferreira dos Santos. Nós falamos, no vídeo passado, de ler 100 páginas nessa primeira semana. Então, foi isso que eu fiz e quero comentar um pouco com vocês a respeito dessa primeira parte, nessas 100 páginas. E o que eu estou achando da obra e o que essa obra traz. Então, para falar um pouquinho mais de forma geral sobre essa obra, ela foi escrita pelo autor Mário Ferreira dos Santos. Se você não conhece, ele é um grande autor brasileiro, um filósofo brasileiro. Que escreveu obras de diferentes áreas do conhecimento, mas escreveu, sobretudo, sobre a filosofia. Inclusive, já falei sobre alguns livros aqui no canal. O livro Filosofia da Crise, que já fiz uma resenha. E o livro que foi sorteado aqui no canal, esse aqui, Filosofias da Afirmação e da Negação. E esse livro aqui tem tudo a ver com Homens da Tarde. Porque esse livro é uma espécie de ficção também. Porque são diálogos filosóficos. Como se fosse no livro do Platão, de Sócrates, com diferentes diálogos. Fazendo diálogos para explicar diferentes áreas da filosofia. E são os mesmos personagens desse livro. Então, esse livro é uma excelente oportunidade para saber um pouco mais sobre esse livro aqui. Esse eu já li, mas eu pretendo rele-lo para entender melhor. Porque esse livro aqui está esclarecendo muito sobre aquele outro livro de filosofia. Porque são os mesmos personagens. E esse aqui também traz diálogos desses personagens, mas traz a história deles. Por isso, é interessante ler as duas obras. Para conhecer um pouco mais sobre os personagens nessa. E para se aprofundar na literatura. Filosofando um pouco com os diálogos e pensamentos do personagem. E para entender melhor essa outra obra de filosofia. Que traz diferentes questões e muito interessantes sobre a verdade, o relativismo. E sobre o que seriam essas filosofias da afirmação e da negação. Esse livro também é muito recomendado. E esses dois livros são publicados pela editora E-Realizações. E esse aqui é um dos poucos que tem de ficções escritas por Mário Ferreira dos Santos. Então, é bem interessante. Está sendo bem interessante para mim essa leitura. E espero que para você que está participando desse projeto de leitura também. E o que é uma ficção filosófica? O que é um romance filosófico? Esse gênero literário foi muito conhecido. Foi muito difundido no Iluminismo do século XVIII. Também veio depois no século XIX. Inclusive, um gênero que está presente nas obras de Jean Paul Sartre. Só que Mário Ferreira dos Santos vem, claro, com a sua genialidade. Trazer uma nova perspectiva desse gênero literário. Ele vai trazer a sua originalidade. E nessa obra, com esse gênero literário, o autor vai trazer, a partir de personagens que ele cria, problemas. Então, ele fala aqui no prefácio, eu achei interessante esse prefácio. Ele diz que muitas vezes as obras literárias querem trazer histórias muito complexas. Mas o romance aqui trata de problemas, simplesmente problemas. E é exatamente isso. Então, vai trazer alguns personagens que são os homens da tarde. E lendo a obra, vocês devem ter compreendido o porquê desse título. Inclusive, no prefácio, ele já explica um pouco mais sobre o que são homens da tarde. E a partir desses personagens, ele vai desenvolvendo alguns diálogos entre eles. Então, nessa história, a gente fica conhecendo os pensamentos mais profundos dos personagens. Os seus problemas. E o que cada um quer. O que cada um deseja. E cada um está vivendo nessa situação, nesse momento da sua vida. E é uma ficção filosófica porque traz profundas questões filosóficas a respeito de diferentes âmbitos. A respeito da vida, da morte, de Deus. E são pensamentos profundos e que são escritos pelo autor de forma muito bonita. De forma muito inteligente. E muito poética também. Eu acho que esse livro é bastante poético. E nessa primeira parte do projeto, nessas primeiras 100 páginas. O livro vai trazer alguns personagens. Principalmente o Pitágoras, o Pausen e o Vitor. Esses três personagens são o enfoque dessas primeiras páginas. E ali nós estamos conhecendo os seus problemas e os profundos questionamentos que eles fazem. E isso tem a ver com o que eles são. Homens da tarde. E é interessante porque esse livro aqui, A Filosofia da Afirmação e Negação, Traz também no começo, eu acredito que é no prefácio, inclusive também, O conceito do que são homens da tarde, homens da noite, homens do meio-dia. Então tem essas categorias que o autor faz para definir o homem e o seu estilo de vida. Não justamente o seu estilo de vida, mas o modo com que ele vive. Então vamos lá. O que são homens da tarde, segundo o que o Marcos Redo Santos diz? Nesse livro aqui, então para quem não leu esse livro, vou trazer um novo conceito. Ele fala que, a partir desse conceito, nós percebemos que os homens da tarde São homens que até fazem profundos questionamentos, Mas que não chegam a profundas respostas, Ficando na superficialidade daquilo que eles veem. E é isso. E isso nós podemos ver nos personagens que são apresentados nessa obra. E no livro do Homens da Tarde, no prefácio, Ele diz, o autor fala que os homens da tarde, os homens do entardecer humano, Vivem precisamente os problemas matizados com as cores fugidias da tarde. E depois ele vai trazer o que são os homens da noite, Que são os solitários, os buscadores das trevas, os grandes interrogadores. E é interessante que tem um personagem que ele é definido tanto como um homem da tarde, Quanto um homem da noite. Ele tem como duas personalidades, que é o Paulsen. Então ele ora age como um homem da tarde, e ora age como um homem da noite. Ele assume duas personalidades. De dia ele tenta sobreviver, e de noite ele é como um homem da noite, Que encontra a si mesmo e com as suas interrogações. E nós vemos que Pitágoras é uma figura mais amadurecida, Em relação aos outros personagens. Nós vemos que ele é muito mais questionador, em sentido mais profundo. Enquanto que o Paulsen, que é um homem que faz muitos questionamentos, Mas como diz o Mário Ferreira dos Santos, ali no prefácio, Esqueceu-se de encontrar a si mesmo. Ele é uma figura não tão assim amadurecida. Os seus questionamentos saídos são muito superficiais, E não buscam respostas definitivas. Também tem o Josias, que aparece mais no final, ali dessa primeira parte, Que é um homem que quer reencontrar a si mesmo. Eu achei bem interessante algumas partes, Das reflexões que ele faz. Muito interessante mesmo, e bem poético algumas partes. Por exemplo, quando ele diz, Então ele fala dessa dificuldade de encontrar a si mesmo, Em meio à multidão. Então, em meio à multidão das grandes cidades, As pessoas acabam se habituando, E perdendo a sua personalidade. E é isso que ele vai querendo dizer, Quando vai relatando o seu problema para o Paulsen. Nessa última parte. Então ele diz que perdeu a si mesmo. Então ele é um homem que está tentando reencontrar a si mesmo. E só para voltar um pouquinho, Tem uma frase, antes de iniciar o primeiro capítulo aqui, Que diz, Eles são homens da tarde. Nas árvores vêm as sombras, As folhas, os troncos, os frutos. Nunca se lembram de perguntar o porquê das sementes. Então, através dessa frase, Nós também vemos uma definição de quem são os homens da tarde. Então eles são questionadores, Mas são questionadores mais supérfluos. Então perguntam, Não fazem questionamentos profundos. Então eles acabam se detendo da superficialidade das coisas, Daquilo que eles veem. As sementes, Agora nessa analogia aqui, As sementes nós não podemos ver. Nós só vemos o tronco, a árvore, os frutos. Só que elas existem. Foi dali que surgiram tudo. Então é interessante também essa frase, E dá para compreender melhor, O que são os homens da tarde. Nós podemos ver essa personalidade, Em cada um dos personagens. Com exceção do Pitágoras, Que como eu disse, É uma figura mais amadurecida, ao meu ver. Porque tem essa dupla personalidade, De ser um homem da tarde, Mas também ser um homem da noite, Por vezes. Além disso, os homens da tarde, São aqueles que lutam por terem cérebros cheios, Cheios de perguntas, Cheios de ocupações filosóficas, Mas que tem os problemas mais comuns. E esses problemas são o de cada um dos personagens, Que são... Um emprego insatisfatório, Esses problemas são... Um emprego insatisfatório, A busca de si mesmo, E a vivência de um amor. Um amor comum. E que não é de fato, né, Um amor. E tem uma parte aqui, Que eu achei legal, Bem interessante também, Em que eles falam sobre o amor. O Pitágoras, Vai falar um pouco sobre o amor, E nessa parte nós vemos que, De fato, Ele é um gestirador mais sério, né. O Vitor, Que é o personagem que está vivendo o amor, Vai em busca dele, Do Pitágoras, E vai fazer algumas perguntas. E nessa conversa, O Pitágoras fala, né, Não ligue, Deve-se resistir, Quem estudou a heroicidade, Dos que resistem a sua época, E se coloca um pouco distante, Para assisti-la como um espectador, Ninguém ainda, Eu resisto um pouco a minha época, Por isso creio no amor, Você também, E todos também, Quando se encontram com você, Deve ser esplêndido ou terrível, Quando há uma esperança, É um estimulante maravilhoso, Guarde tudo isso, Que sente para você, Não compartilhe com os outros. Nessa parte, Então, Ele fala que, Ele fugiu um pouco, A sua época, Porque ele acredita, Acredita no amor, Embora ainda não tenha vivido, Um amor, Ele acredita no amor, Então é interessante essa parte, Que ele fala um pouco mais, Sobre o amor, Ele diz que, O amor nunca saciou os homens, Não nos gastamos por amar demais, Porque nunca se amou demais, Os alimentos podem nos satisfazer, O amor nunca, Porque não se vai crer na sua plenitude, Bem interessante essa parte, Que ele fala que o amor nunca saciou os homens, E aí ele está, Indo à essência das coisas, Ou seja, Ele está enxergando as sementes, E não apenas os frutos, Nós temos, Essa essência de querer amar, E o amor está na nossa, A mais fundamental essência, É, Todo ser humano quer amar, E quer ser amado, E quer tanto que, O amor nunca basta, Amar nunca é demais, E amar nunca satisfaz os homens, Nós queremos cada vez mais, Amar, Embora o sentido do amor, Tenga se perdido, Então essa parte, Dessa conversa, Eu achei bem legal, Mostra também, A personalidade dos personagens, E voltando um pouco também, Ao personagem Josias, Ele é aquele homem, Que está insatisfeito com o emprego, E nós vemos ali, A insatisfação, De um funcionário público, É, Da uma parte que ele fala, Sobre isso, Quando possa ganhar sua vida, Sem cargo do governo, Vá ganhá-la, Largue isso, Se fica aí, Acaba como eu, Um homem olhar para o mundo, Com indiferença, E é exatamente isso, Que é a multidão, A multidão de pessoas, Que correm para os seus trabalhos, Que são indiferentes a tudo, São indiferentes ao que está acontecendo, Ao seu redor, E por isso, Ele diz que perdeu a si mesmo, Sua personalidade, Que ela se esvaziou, Nessa multidão de pessoas, Ele diz que essa multidão, Acaba arrastando a gente, Para o meio dela, E se termina na mesma exterioridade, Em que eles vivem, É preciso ser-se muito forte, Para resistir ao poder, De absorção que existe, Nessas grandes cidades, Enfim, Essa é a última parte, Dessa primeira parte do projeto, Das primeiras 100 páginas, E é isso, Eu estou gostando bastante da leitura, Estou achando bem interessante, O modo com que, Como é escrito, Essa obra, Esse romance filosófico, De fato, É bem filosófico, É bem poético, E é muito interessante perceber, Esses problemas, Problemas casuais, Que envolvem a vida de muitas pessoas, Então, Essa é a definição mais básica, Dessa obra, Esse livro, Pode ser definido como, Um livro, Como uma obra de ficção, Que trata simplesmente, De problemas, E que envolve, Filosofia, Que envolve, Né, É questionamentos, Que estão na vida das pessoas, Mais comuns, Então, Os homens da tarde, São pessoas comuns, Né, São, Muitas vezes, Nós mesmos, E é isso, Na próxima semana, Então, Nós vamos ler, Até o final da obra, Essa obra não é muito, Longa, Ela tem, 200 páginas, E aí, Tem o, O pós-fácil, Se não me engano, É, Tem uma parte extra, E depois, Tem os anexos, Né, Não sei se seria interessante, Nós também, Comentarmos, Sobre os anexos, Se você quiser, Deixe aqui nos comentários, E no próximo vídeo, Então, Vou falar, Sobre o final dessa obra, Vamos ver o que vai acontecer, E quais as surpresas, Então, Espero que você tenha gostado desse vídeo, Se você está acompanhando, Esse projeto de leitura, Se está lendo as obras também, Comente aqui embaixo, O que você está achando, O que você achou desse vídeo, Se agregou um pouco, Na sua compreensão, Se você compreendeu, Algo além do que eu falei, Por favor, Deixe aqui nos comentários, Para a gente compartilhar um pouco, Sobre essa leitura, Então, Espero que vocês tenham gostado, Sejam gostando dessa ideia, Desse projeto de leitura, E até o próximo vídeo, Até a próxima semana, E boa leitura, Tchau, Salve Maria!